é claro, e segundo, eu tenho certeza que você está aqui porque você também quer melhorar o seu inglês. Então, Teacher Nina, por onde e como que eu devo começar, que é o que a gente vai falar agora hoje. O que a gente vai falar? Primeira pergunta que eu faço pra você é o seguinte, não adianta. Sem prática, você não vai conversar nunca. E o que eu digo para os meus alunos é que eu quero que eles brilhem no inglês. Então, eu preparo para dentro da sala de aula a gente praticar, a gente tentar, a gente errar, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo ambiente, que é um ambiente de aprendizado. E é assim, Teacher, que às vezes a gente se entranca dali, tem uma pergunta da colar, e isso tudo vai trazendo o processo. E toda prática leva ao progresso. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso inglês, Teacher Nina? Consumir. Como assim consumir o inglês, Teacher? Hoje mesmo eu estava conversando com um student também, e eu vou trazer sempre para vocês exemplos reais, certo? Do que eu converso com meus alunos. O consumo do inglês, deixa eu só fechar aqui, gente, o WhatsApp que está chato. O consumo do inglês é importantíssimo para quem está aprendendo o inglês. O que significa isso? Você tem que estar exposto ao idioma. Você tem que ter, de manhã, de tarde e de noite, um momento para você vivenciar o idioma. Ou seja, o consumo do inglês, ele tem que estar no seu dia a dia. Seja colocando na televisão, seja colocando num podcast, seja colocando em qualquer situação, mas você tem que consumir o idioma. E aí vai de acordo com cada um. O que você se sente melhor? Se é ouvindo, se é lendo, se é escrevendo, se é falando. Porque todas essas habilidades englobam o aprendizado de qualquer idioma, não só de inglês. Então, para que você fale inglês, você tem que estar exposto ao inglês. Então, esse é o segundo passo que você tem que colocar para que você possa ser, sim, um falante de inglês. Aí, eu venho para o contexto em teoria e prática. Quando a gente pensa na teoria, e aí eu quero que você lembre lá da época que nós éramos estudantes na escola, que a gente aprendia gramática de português. Não vou falar da gramática de inglês, porque todo mundo vai falar do verbo to be, ficou no verbo to be. E aí, a gente tem aquele trauma. Para tudo, não vou falar sobre isso. Mas eu vou falar de nós enquanto falantes de português. Quando a gente aprendia lá na escola e a gente tinha que decorar as conjugações dos verbos, né? Eu trago sempre meus alunos. Qual é o pretérico perfeito do subjuntivo do verbo ter? Você que está aí com o teacher Nina, aí ao vivo, qual é o pretérico perfeito do verbo ter? Você sabe? Agora, olha só como é diferente. Se hoje você tivesse mil reais sobrando, o que você compraria? Ou o que você faria se você tivesse mil reais sobrando? Ai, teacher! Primeiro, seria seu student. Yes, você seria my student. Muito bem. E segundo, o que eu fiz com você? Eu trouxe dentro de um contexto, o ponto gramatical, que era o verbo ter no pretérico subjuntivo. Pretérico subjuntivo do verbo ter. Isso mesmo. Pretérico imperfeito. Fator imperfeito. Isso, gente, é como nós precisamos praticar para sermos falantes de inglês. Eu vou ter a teoria, importantíssima, mas embutida na conversação, embutida em um contexto, ou seja, teoria e prática. A teoria é super importante, porque é ela que a gente se baseia, mas a prática que é o tchan da gente transformar nós, enquanto falantes de português, em falantes de inglês. E, por último, é o aprendizado, o meu emocional e o meu cognitivo. Para você que está aí com o teacher Nina, o emocional da gente, sim. Inteligência emocional é muito importante quando a gente está aprendendo qualquer coisa na vida. E a nossa emoção que a gente traz para o ambiente de aprendizado tem que ser uma emoção positiva. Mas, teacher, eu tive 300 situações no passado que me fizeram traumatizar, etc, etc. Acolho, entendo, compreendo. Mas agora está no momento de a gente pensar daqui para frente. O que que hoje eu vou fazer para o meu futuro eu? E aí, você vai deixar o seu ontem, a sua bagagem é importante, porque é construção de personalidade. Mas você vai deixar o seu ontem lá no ontem. E você vai pensar no, a partir de agora, o que que eu estou fazendo. E trazer emoções positivas. Eu sempre digo com meus alunos, e eu trago uma diversão muito bacana para dentro da sala de aula. Por quê? Se a gente está se divertindo, emoção positiva é como se fosse vezes mil. Cadê vocês? Pronto. Se você tem o sentimento positivo e o aprendizado, você tem para a vida inteira. Você vai ter aquela memória, você vai ter o aprendizado. Agora, se você traz um sentimento negativo. Sentimento negativo é como se fosse zero. E tudo vezes zero, quanto é? Pois então. Esse é o momento de você trazer ressignificar, sim. De você trazer novas emoções para o seu aprendizado. Ah, Tietchan, vai ser de um dia para o outro? Não. A gente vai ter passos a gente tomar. A gente vai ter degraus que a gente vai subir aos pouquinhos. E olha só que a gente não está sozinho. E se eu tenho uma emoção positiva como aprendizado, que é o meu cognitivo, que é o meu como eu aprendo, tenha certeza que você vai sim ser um falante de inglês. Então, eu quis trazer hoje para vocês que estão aqui com a Tietchanina um pouquinho de estratégias que eu uso com os meus alunos. Cadê aqui? Deixa eu sair aqui, teacher. Que eu uso com os meus alunos porque eu sei, eu ouço, eu acolho, mas eu penso daqui para frente. E ainda falta um tempinho aí para a gente estar juntos, eu sei. Mas eu quero lembrar para você que uma nova turma do método inglês na palma da mão está aberta. E eu quero você conquistando o que meus alunos conquistam, que é a segurança em conversar em inglês. Então, se você está aqui com a Tietchanina, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Agora, eu quero você como mais student para que você possa conquistar a segurança de ser um falante de inglês. E como que você vai começar a fazer isso, teacher? Se inscrevendo agora na nossa turma do método inglês na palma da mão e também no meu close friends. Muito bem. Temos sim, teacher Lina's close friends, que são stories diárias com a prática direcionada para o seu inglês. Por quê? Como a teacher Lina falou, vamos fazer aqui uma recapitulação. Foram quatro maneiras, quatro passos para você começar hoje, por onde e como você começar. O primeiro, a praticar. Yes, teacher. Vai separar 30 minutos do seu dia para você praticar em inglês. Segundo, exposição ao idioma. Quanto mais você consome, mais você vai ser falante. Por quê? Nós passamos por um período silencioso de qualquer processo de linguagem. A gente consome, a gente processa para depois a gente produzir. E inglês é igual. Então, você tem que consumir muito inglês para que você possa produzir o inglês. Depois, o terceiro foi a questão da teoria e a prática. Dentro de um contexto. Se você tivesse mil reais hoje sobrando, o que você compraria? O curso de teacher Lina. É lógico. Você está aprendendo a gramática dentro de um contexto. E o quarto é o emocional e o cognitivo. Aprendizado com emoção positiva para a vida inteira. Então, você que está aí com a teacher Lina. Hora de ser my student. Vamos, porque é importantíssimo que você esteja com a pessoa certa para dar esse próximo passo no seu inglês. Então, deixo vocês aqui. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer pergunta. O que vocês querem saber em relação ao inglês.